...gas d'água que a ciclovia desapareceu. Vai saber, vamos lá, Globocop. Vamos lá pra cima, dar uma olhada na Dutra, olha como é que tá pesado o trânsito, hein, Genilson? Um movimento muito grande, Silvana, o pessoal que tá saindo de Nova Iguaçu, de São João de Meriti, né, quem tá chegando aí do Sul Fluminense, tá se deparando com esse panorama. Dificuldades na pista lateral em São João de Meriti, aí é o trecho do Jardim América, já na chegada ao Trevo das Margaridas, olha, o tráfego é pesado na Dutra, mas na Avenida Brasil também não tá dos melhores, não. Quem tá saindo da Dutra pra Avenida Brasil, tá encontrando esse trânsito congestionado, pelo menos entre o Trevo das Margaridas e o trecho da Penha, tá vendo só? Aí é o Jardim América, já na chegada à Parada de Lucas, situação bem difícil por aqui. O pessoal que tá saindo nesse momento, repito, da Zona Oeste para o centro da cidade deve ter um pouco de paciência porque o tráfego tá pesado. Olha ele aí surgindo lindo no horizonte, Silvana, pra você, Silvana. Ah, obrigada, Genilson, olha aí, Pachel. Genilson me presenteando com a bola de fogo. Tá bom, segunda-feira tá bom, aí você promete o inverno, chega o calor, tá aí, ó, toma o sol pra você. Vamos lá, previsão do tempo. Vamos lá, gente, vamos entender o que que tá acontecendo. Explica aí. A gente tá aí num veranico básico. Tenta, tenta, porque olha, inverno a 30 graus. Fachel, você que fala que Silvana não se engana, quer me derrubar? Vai lá, Silvana não se engana, tempo firme no estado. Tempo firme no estado, porque olha o ventilador, Fachel. E o ventilador vai ficar assim a semana toda. O que que ele faz? Nada de nuvens, tudo limpinho. E quando a gente olha pro estado, é a mesma previsão. Olha só, máxima de 29 graus em Barra Mansa e as temperaturas continuam subindo. Itaperuna bate 30. Aqui na região metropolitana, o destaque é a névoa agora de manhã. A tarde vai esquentar muito rápido, a temperatura vai chegar aos 32 graus. Chance de chuva zero, isso até o fim da semana. Que beleza. E agora a gente olhando então a previsão pra toda essa semana, solzão brilhando forte, temperaturas altas. Nem um dia com menos de 30, Fachel. Então quem pode, pode aproveitar esse inverno e ir pra praia. É isso que você tá dizendo, né? Praia não passa nada. Tá bom, vamos lá. Abre a tela aí pra dar uma olhada. Vamos lá. Vamos ver. Olha isso aí, que céu, hein? Mostra bem esse inverno que a gente tá tendo meio michuruca, né? É, olha aí. Olha, lembrando que ainda faltam... Abre a tela aí.